Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questão do INE, mas antes de começarmos a questão, eu gostaria de reiterar o meu pedido, para que vocês comentem os vídeos, assistiu o vídeo, faz um comentáriozinho, dá aquela força para a gente, comenta, deixa sua curtida, se você achar que o canal é um bom canal, que serve para os seus colegas, indique o canal, faça a nossa divulgação, esse é um canal que não concorre com ninguém, não te cobra nada, não está interessado em nenhum fim lucrativo, não temos fim lucrativo, nosso objetivo é ajudá-los, então vamos lá a questão, questão do INE, determine as raízes de Z2 mais 2IZ mais 2 menos 4I igual a 0 e localize-as no plano complexo, claro que é uma questão de matemática, ela tem diversas formas de serem pensadas, pensadas e resolvidas, eu vou optar aqui para fazer o seguinte, eu vou fazer Z2 mais 2IZ igual, vou passar esse 2IZ para o outro lado, menos 2IZ mais 4IZ, muito bem, vou optar por fazer o seguinte, olha, eu vou criar um termo aqui, que eu não tenho, mas eu posso criar para tornar o quadrado perfeito esse lado esquerdo, eu vou somar 2IZ, só que se eu fizer isso, é claro, que eu sou obrigado a compensar somando a mesma quantidade do outro lado da equação, tranquilo? Bom, por que que nós fizemos isso? Bom, como eu comentei anteriormente, eu observei que era possível construir o quadrado de uma soma aqui, Z mais I elevado ao quadrado, repara que I ao quadrado é menos 1, menos 1 com menos 2 vai dar menos 3 mais 4I. E aí, extraindo a raiz quadrada, eu tenho isso, Z mais I é mais ou menos raiz quadrada de menos 3 mais 4I. Z mais I, vou passar esse I para o outro lado, então Z é menos I, mais ou menos a raiz quadrada de menos 3 mais 4I. O meu problema agora passou a ser outro, né? O meu problema agora é um novo problema. O que eu preciso descobrir é quem são as raízes quadradas desse complexo. menos 3 mais 4I, nós precisamos descobrir quem são as raízes quadradas desse meu complexo menos 3 mais 4I. Bom, digamos que essas raízes sejam da forma A mais BI, forma algébrica. se você elevar os dois membros ao quadrado, essa raiz vai ser eliminada e eu vou ter aqui o quadrado de uma soma, A ao quadrado mais 2ABI mais B2I2. como eu falei aqui, a raiz vai ser cancelada, tá? E 2 é menos 1, vezes B2 vai dar menos B2. Então você vai ter A2, menos B2, mais 2ABI, é menos 3 mais 4I. Daí você vai tirar duas condições, A2 menos B2 tem que ser igual a menos 3 e 2AB tem que ser igual a 4. Aqui, gente, eu tenho que tomar um cuidado porque como A e B são números reais, né, e essa diferença é negativa, isso significa que B, certo? O modo de B terá que ser maior, né, do que o modo de A, né? Certo? Bom, olha o que eu estou afirmando. Toma cuidado porque eu tenho A2 menos B2 igual a menos 3. Então, esse quadrado de A2 não pode ser maior que o quadrado de B2, senão você vai ter uma quantidade positiva. A, dessa equação aqui de baixo, eu vou tirar o seguinte, ó, AB é igual a 2, 4 dividido por 2. Tranquilo? E aí eu vou tirar o valor do A. Ou, se você preferir tirar o valor do B, tanto faz. Ali é indiferente, né? Vamos tirar o valor do B. B vai ser igual a 2 sobre A. B igual a 2 sobre A. É, se eu fizer isso, eu vou incorrendo, eu vou incorrendo no risco aí. O risco exatamente daquilo que eu comentei, pegar um A que seja maior que o B, né? Vamos fazer o contrário, vamos tirar o valor do A. Tirando o valor do A, A é 2 sobre B. Substituindo na equação de cima, vamos ficar com isso, ó. A2 é 4 sobre B2, quadrado. Menos B2 é igual a menos 3. Vamos cair em uma equação de quadrada. eliminar os denominadores aqui, ó. menos B4 igual a menos 3B ao quadrado. Legal? Muito bem. Passando para o outro lado, você vai ter o seguinte, ó. B4 menos 3B ao quadrado menos 4 igual a 0. Uma equação de quadrada. Essa equação dá para sair até por fatoração, né? Nós vamos ficar com B ao quadrado produto menos 1 e a soma menos 3. Então, B2 é mais 1 e B2 é menos 4 igual a 0. Então, você vai ter soma menos 3 e produto menos 4. Repare que B2 mais 1 igual a 0 B não é real, né? Vai dar raiz de número negativo. não é real. Então, não interessa para a gente. Interessa para a gente é o B2 igual a 4. Se o B2 é 4 o B pode ser mais ou menos 2. Tá? Mais ou menos 2. bom, vamos ver quem é que eu obtenho, né? Quando B for 2 tordido por 2 vai dar o A igual a 1. E aí está coerente, ó. 1 ao quadrado é 1 menos 4 vai dar menos 3. Beleza. Essa é uma solução. Quando B for menos 2 o nosso A vai ser 2 sobre menos 2 menos 1. e também vai ficar coerente, ó. Menos 1 ao quadrado é 1 menos 4 vai dar menos 3. Então, os dois complexos aqui são 1 mais 2I e o outro menos 1 menos 2I. agora não esqueçam, né? Não esqueçam que esses valores terão que ser adicionados, né? Eles deverão ser adicionados. Tá? Beleza? Então, vamos adicionados aqui, ó. Tá? Adicionados aí. Porque as raízes estão aqui. Menos I mais ou menos essa raiz. Então, vamos lá para o caso do 1 mais 2I. Para esse caso o Z ele é igual a quem? A menos I mais 1 mais 2I. Então, isso vai dar 1 mais I como solução. e a outra raiz será menos I e aí menos essa raiz que eu estou fazendo. Menos 1 menos 2I. Vai ser menos 1 menos 3I. menos 1 Agora, vamos analisar o que vai acontecer quando eu tiver a outra raiz, né? Menos 1 menos 2I. um valor de Z vai ser menos I mais esse valor menos 1 menos 2I. Vai repetir a raiz aqui, ó. Menos 1 menos 3I. Repetiu aquela. 2I, né? E se for o caso negativo vai haver troca de sinais mais 1 mais 2I. E aí você vai ter quem? 1 mais I. de qualquer maneira repetiu a outra raiz, né? Certo? Então, na verdade a resposta correta é 1 mais I e menos 1 menos 3I. Tá? Agora, localizar no plano de argãs e gauss é simples, né? Não tem nenhum mistério. Localizar no plano de argãs e de gauss é marcar os afixos. Parte real é igual a 1. Parte imaginar é igual a 1. Tá aqui o afixo daquele complexo. A, né? ele pediu para marcar localizar. Está localizado pelo afixo. Certo? O outro seria menos 1 menos 3I. Então, menos 1 para a esquerda menos 3I está fora de padrão mas é para baixo. então aqui nós teríamos o outro afixo. Então, está aí, gente resolvida a questão do IME. Tá legal? Não esqueça de fazer os seus comentários daquela curtida legal. Se você não assinou isso no canal assine e continue dando aquela força para a gente prestigiando e apontando críticas sugestões para que a gente possa melhorar o canal para vocês. Um abraço e até a próxima.